Bom, gente, iniciamos uma reforma no quarto da casa da minha cunhada, no verão, tá certo? Eu e ela botamos a mão na massa e damos uma melhorada nessa situação. Ela colocou azulejo na parede para terminar um pouco da umidade, tá certo? Ela colocou uma barra assim de azulejo, tá? Para estar melhorando. Essa menina, eu vou te falar uma coisa, hein? É uma guerreirona. Guerreirona. Tá aí ela aí, fazendo um pouco da parede. A gente tá mostrando um pouquinho do antes, né? Nós pintamos as camas, demos uma pintura nas paredes. Eu pintei a cama, as duas camas, né? Para dar uma força para ela lá. O resto foi ela que botou a mão na massa, ajudei ela a pintar um pouco da parede. E aí, a gente deu uma organizada geral nos quartos. Ficou bem legal. E, olha, gastamos muito pouco. Foi um saco de cimento aí, material. Já tinha comprado já há algum tempo, guardado, né? Aos poucos vai se comprando, vai se devagar fazendo as coisas. Porque não se pode fazer tudo, né, gente? Como a gente gostaria. A ela aí, ó. Tá vendo? Mandando brazo. Assim é a situação, tá vendo? Olha. O guarda-roupa mudou de lugar. A porta também foi pintada, né? Esse guarda-roupa aí, ela resolveu trocar de lado. A caminha também, do neném, foi mudada de lugar. Deixou o quarto organizadinho, pintadinho, arrumadinho. Essa cama aí tem cor de cerejeira, né? Ganhou outra cor. Aqui é um pouco lá no quarto dela mesmo, lá no quarto da filha. E agora um pouco no quarto dela, né? A barra de lajota lá colocada. Tá vendo? A cama aí já tá pintada. Vai aparecer daqui a pouco um pouco da pintura da cama, pra você ver como é que tava o estado da cama. Nós pintamos com chalk paint, certo? Que é uma misturinha simples, tá vendo aí? É uma misturinha simples de tinta comum, de pintar a parede mesmo, com gesso. Você vai usar a medida, tipo assim, são três partes de tinta pra uma de gesso. E você vai dar a cor que você quiser na tinta. No caso aí, a gente tava com uma tinta branca. Gotejamos algumas gotas de pó xadrez preto, pra dar esse tom de cinza. Cinza claro, né? Já na outra cama, nós demos uma cor de cinza mais escuro. E aí você vai fazer da cor que você quiser. Você vai misturar pó xadrez preto. Se você quiser dar cor de rosa, você vai misturar cor de rosa na tinta branca, né? Faz pouco, gente. A quantidade é mínima, tá? Que essa tinta aí, chalk paint, ela cobre sem lixar, sem nada. Ela cobre sem você tirar a cor antiga. Claro que ela fica com as porosidadezinhas. Você tem que tá lixando a cada demão. Você lixa suavemente, muito suave. Porque ela fica com aquelas bolinhas do cal, tá certo? Então, você lixa, espera depois que secar. Aí você vai passar a mão, você vai perceber que ela ficou menos áspera, né? Ficou mais lisinha. Aí você vai pegar de novo, vai passar a outra demão. Pra finalizar e a tinta não ficar saindo, é bom você tá dando uma mão no final, depois de cobrir bem o que você quer, uma mão de verniz, tá certo? Eu aqui costumo usar aquele verniz que é pra pintura de piso, aquele que parece meio leitoso. Sabe o que é um verniz leitoso? Eu vou ver depois, nos próximos vídeos, tá vendo aí como é que tava bem ferrujado? Olha, você vai passando. Desculpa mudar o assunto aí, mas ó, tá vendo? Na ferruzinha, você joga com choque paut, tinta com gesso, tá vendo? Como é que cobre bem, gente? É uma belezinha assim, uma coisa rápida. Não é uma coisa assim que vai durar a vida toda, tá certo? Mas assim, às vezes você tá sem grana e quer tá dando uma limpadinha, quer tá melhorando um pouquinho as coisas, e você tem essa opção que é barata, é só... Eu só digo pra vocês...